Apesar de muita gente não trabalhar na terça-feira de carnaval, não se engane, hoje não é feriado, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Tem algumas empresas que continuam com a escala normal de trabalho. Segundo especialistas, não tem nada de errado nisso. O Rubens Nakato explica o motivo. A Silvia pega no batente, cedinho. São 13 anos de empresa e 8 horas diárias, até no carnaval. Ela, que é supervisora de produção, nem liga de ter que trabalhar nessa data. Levo como pensamento positivo, já vim pensando que ótimo, não tem trânsito. Acordei um pouquinho até mais tarde, vim tranquila. Para mim, é uma rotina, é um dia normal como qualquer outro. A terça-feira de carnaval foi dia normal de serviço para os mais de mil funcionários dessa indústria de couro. Para quem está na mesma, não faz mal algum o dia de trabalho. O negócio é encarar com alegria. É o povo chegando e a gente vindo trabalhar. Carnaval rolando, a maioria das pessoas, numa boa, curtindo a folga. No comércio mesmo, tudo fechado. Olha só esse calçadão, bem diferente de quando as lojas estão abertas. Quer um comparativo? Roda aí. Esse vazio todo dá a impressão de que o dia é mesmo um baita feriado, né? Mas não se engane. Ao contrário do que muita gente pensa, carnaval no estado de São Paulo e em muitos outros lugares, não é feriado. Para os tranquilões, o dia sem trabalho é, digamos, uma compensação. Não é feriado. Para que seja necessário que seja previsto em lei, seja ela federal, estadual ou municipal. E na lei federal, não está elencada dentro dos sete feriados. Bancos e repartições públicas também entram na onda do, entre aspas, feriado. Mania de brasileiro. Virou costume, questão de cultura. Pela tradição, a festa popular que é o carnaval, não se tem, principalmente o comércio, aberto ao funcionamento. Isso seria uma mera liberalidade do empregador. Muitos até fazem um tipo de uma compensação de horas. Essas horas trabalhadas, essas horas folgadas no dia do carnaval, é compensada durante a semana, durante o mês. Muitos até fazem um tipo de uma compensação de horas. Muitos até fazem um tipo de uma compensação de horas.